E aí internet, beleza com vocês galera? É o seguinte pessoal, vamos lá mostrar como é que vocês fazem para proteger o nó de um chicote de pesca teu, tá? Vamos em frente! Então pessoal, vamos lá! Galera, uma dica bem rápida hoje, tá? Como é que você protege aqui um nó aqui num chicote de pesca teu? Vamos fingir que isso aqui é um chicote, tá? E vamos fingir que você está usando aquele tipo de chicote que você usa chumbada solta, tá? Tem alguns chicotes aí que a gente tem que usar a chumbada solta e muitas vezes o que acontece galera? A gente vai e usa lá e o chumbo fica batendo aqui no nó, tá? E o que vai acontecendo? Esse nó vai corroendo aos poucos, vai corroendo, corroendo e uma hora você acaba estourando ele, tá? Aí você, o que estiver preso aqui, você acaba perdendo, tá? Então, nada de usar solta assim galera, a gente faz uma coisa bem rápida, bem simples. A gente pega uma miçanga, tá? Não precisa ser exatamente essa miçanga, esse tipo de miçanga redonda, pode ser aquelas normalzinhas, tá? E passa aqui, ó. Passou aqui a miçanga, tranquilo. Aí você vai lá com a chumbada. E aí você vai poder deixar ela bater à vontade, tá aí, ó. Pronto. Aí teu chicote já vai tá protegido, porque a miçanga vai tá servindo aí como um amortecedor e a chumbada não vai tá dando aquela pancada lá no seu nó. Ela vai tá morrendo aqui na miçanga mesmo, tá galera? Então é um negócio aí que eu recomendo bastante aí pra vocês. Se vocês usam algum tipo de chicote aí que usa a chumbada de correr, né? Porque às vezes você precisa ter aquela chumbada de correr pra ter o trabalho lá do anzol e tal, tá? Então, na hora de recolher principalmente, a gente puxa e ela vai dando aquela porrada. Então isso aqui já vai evitar, porque vai ter esse amortecedor aqui evitando da chumbada ficar lá batendo no nó e corroendo o seu nó. Tá galera? Então foi uma dica bem, realmente bem rápida hoje pra vocês. Então fica bem legal aí, ó. Vocês podem usar pra vários tamanhos de chumbada, pra vários tamanhos de miçanga. Aí vocês vão fazer do tamanho... Eu fiz tudo com o tamanho maior aqui pra facilitar a visualização de vocês, tá galera? Mas vale aí bastante a pena vocês fazerem isso, tá? Então galerinha, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que cliquem em gostei. Tá? Então cliquem embaixo no botão gostei. Se inscrevam no canal. Isso é muito importante pra gente. E até o próximo vídeo, galera. Valeu! Aí galera, saiu o bagre. Já tá enlouquecendo já e começou a bater o bagre. O bagre, não pode esquecer, tem que tomar cuidado com o esferrão lateral e o de cima. O bagre, não pode esquecer, tem que ser muito obrigado. E aí